Fala galera, aqui é a Asinari e temos mais dois jogos grátis para resgate permanente na Steam nesse exato momento. O primeiro game é o Gravity Wars, jogo de ação arcade no estilo dos jogos clássicos dos anos 90 com multiplayer local, que foi lançado em 2018 pela Black Potion. É, isso mesmo, o game não tem legendas em português nem cartas colecionáveis e ele não contribui para as conquistas de jogos na sua conta. Então, ele não vai contar como um novo jogo na sua biblioteca da Steam, mas ele vai ficar para sempre na sua conta se você resgatar ele. Esse é um game que você pode passar algumas horas jogando com algum amigo, seja no local ou no Remote Play Together para passar aquele tédio. Aliás, esse game roda até no aspirador de pó que você tem guardado aí na sua casa. E outro grátis para resgate permanente é o Transpose, jogo de ação exclusivo para a realidade virtual, lançado em 2018. Pois é, só dá para jogar esse game se você tiver os aparelhos necessários para jogar em realidade virtual. Isso mesmo. Mas, pelo visto, ele conta para as conquistas de colecionador de jogos da Steam. Então, mesmo se você nunca for jogar ele, você pode resgatar na sua conta da Steam para contar na conquista de colecionador de jogos. Mas, se você tiver a aparelhagem de realidade virtual, Transpose é talvez um dos melhores jogos atuais de realidade virtual na Steam desse gênero, onde você vai ter vários puzzles aí para serem resolvidos. Vocês terão até segunda-feira, dia 13 de abril, para resgatar ambos os jogos de maneira permanente e gratuita na biblioteca da Steam. Essa semana está realmente bem fraquinha de jogos grátis e os jogos da Steam não estão contribuindo muito, não é mesmo? Mas, é importante frisar que não é a Steam que libera esses jogos, e sim os desenvolvedores. Diferente do que acontece na Epic, onde a Epic Games paga os desenvolvedores para que eles liberem os jogos de maneira gratuita para nós resgatarmos de maneira permanente. A Steam não faz isso, a Steam não paga ninguém para liberar esses jogos. A vontade de deixar o jogo grátis é por parte 100% da desenvolvedora. A Steam não paga ninguém e também não libera nenhum game grátis. São os desenvolvedores que liberam esses jogos aqui para que nós podemos resgatá-los. Bom, como sempre, os links de todos esses jogos aqui estarão na descrição, link direto sem anúncio. Aproveita que você assistiu até aqui, entra lá no nosso grupo do Discord, segue o canal de lives, aliás, provavelmente hoje vai ter live por volta das 8 horas da noite, e também segue a página de curador na Steam. E se você curtiu o vídeo, é importante você deixar o seu like para contribuir com o crescimento do canal, compartilhar ele com seus amigos e inscrever-se se for sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou! Grande abraço, até mais! E aí Pamparão! O que é isso? Perdeu a calma?